Fala pessoal, Leo Pereira. Vou gravar aqui o último vídeo do ano e mostrar um robô que eu estou usando, um robô bem interessante, esse é o Backtest, é o Pipqueen, esse robô vou colocar lá no grupo do Telegram. Então o Backtest foi feito no Euro SD, gráfico de 30 minutos, a qualidade do modelamento foi 99%, quando ele dá esse N barra A, é o 99%. Não teve nenhum erro de gráfico incompatíveis, e eu comecei o teste com 5 mil, depósito de 5 mil, o teste, certo? Então, esse é um robô que não dá para você rodar em uma conta pequena, ele é um robô que eu recomendo que você use em conta centavos, quer usar? Coloque em conta centavos, então se você colocar lá 50 dólares, daria 5 mil, então, ah Leo, mas eu não vou ganhar nada, meu amigo, mas se não está colocando nada também, não tem como, com 50 dólares você vai ganhar, proporcionar uns 50 dólares, não tem como fazer mágica, a não ser alguns traders aí que fazem milagres aí na internet, mas não dá para ganhar muito não, é proporcional ao capital, se você coloca 10 mil dólares, você vai ganhar em cima de 10 mil dólares, 100 mil dólares, em cima de 100 mil dólares, é assim que funciona, mas você vai aumentando o seu capital e vai trabalhando. Um dos grandes erros que eu vejo no Forex, é as pessoas começarem com conta standard sem dinheiro, sem dinheiro não dá para operar em conta standard, com nenhum robô, não dá, entendeu? Não dá, com pouco dinheiro, 100, 200 dólares, não dá, entendeu? Dá para você operar por um tempo, se você tiver um grande domínio do robô, eu já operei, dá para operar, mas eu digo de forma geral, para aquela pessoa que está começando, que não tem tanta experiência, meu amigo, é quebrar conta, então não vale a pena não. Então preste atenção, um depósito de 5 mil, eu rodei no ano de 2020, 2020, a partir de janeiro de 2020, 1 de 2020 até o dia de hoje, dia 30, e ele teve um lucro líquido de 4.868, então você imagina que um robôzinho que dobra o capital, quase que ele dobrou o capital, né? Então, você imagina, o robôzinho, o robôzinho bom, e você leva em consideração também o ano que foi um ano muito difícil, né? O rebaixamento dele foi 66.98, beleza, foi um rebaixamento alto, né? Mas passou, entendendo? Passou. Esse ano foi um ano muito difícil, um ano que vários robôs quebraram contas, foi um ano complicadíssimo, então mesmo nesse ano, ele conseguiu passar. E se você estiver superando uma conta centavos, opa, coloquei 50 dólares aqui, o robô está suando, o que eu faço? Coloco mais 50, ele vai dobrar o capital, você passa numa boa e não quebra a conta. Olha o saldo capital líquido. Então, você pode ver que ele, só nesse período, que não foi no início do ano, que o capital líquido se distanciou do saldo, certo? Isso aqui é quando o robô fica com um frutuante muito alto. Ele vai tentando fechar e está brigando com o mercado, brigando com o mercado, e vai abrindo, abrindo a operação até conseguir fechar, certo? O ideal no backtest é que o saldo ande juntinho com o capital, entendeu? Ele ande juntinho aqui, então você fica com pouco capital em negociação, o frutuante fica pequeno. Mas no início do ano foi muito pesado, e ele suou. Então, numa conta lá de, vamos colocar aqui, de 5 mil, ele teve com uns 3.500 em aberto, ele passou a perta aqui, mas é um robôzinho que vale a pena rodar em conta centavos, vale a pena começar, colocar, então esse teste é do M30, certo? E outra coisa, o backtest, ele não leva em consideração as suas operações que você faz, porque no mercado ele está disparando, você pode parar o robô. Então, certamente o drawdown diminuiria. Eu vou abrir o robô para vocês olharem aqui. Olha, então, por exemplo, ele tem, ele tem a opção de operar comprado e vendido, só comprado, só vendido, comprado e vendido, tem a operação que é a manual, não sei o que é, tem que ser testado, certo? Eu fiz o teste para ele comprar e vender, mas vale a pena a pessoa testar e ver o que é cada uma dessa função aqui. Aí você tem aqui o tamanho do lote, né? 0,01 para 5.000. Ele vai adicionar, você define aqui, então ele vai aumentando, proporcional o valor que você coloca aqui. E ele vai multiplicar pelo valor definido por você. Então, se você passar lá, eu quero 1.8 de martingueio, mais agressivo, beleza. O original dele, padrão dele é 1.5, mas tem gente que gosta de 1.8, tá entendendo? E eu vejo que tem gente que roda em conta com 3 de martingueio. Isso aí tudo pode ser testado, certo? Agora, 1.5 é legalzinho. Ah, Léo, eu quero muito mais moderado, então usa 1.15. Dá para trabalhar sem martingueio? Aí, meu amigo, eu não sei se vai funcionar. Você tem que testar, porque pode ser que ele vai ficar muito preso nas operações. Fazendo preço médio sem martingueio, não sei se funciona. É o caso, ó, se testar. Mas eu, pessoalmente, gosto muito de 1.15. É um martingueio bem suave, bem legalzinho para trabalhar. E outra coisa, aqui o backtest leva em consideração essa distância, correto? Essa distância. Se você viu que o mercado entrou em uma tendência muito forte, você, opa, então vou pegar, está 25, vou aumentar para 50, beleza? Opa, agora vou aumentar para 100, vou esperar o mercado se acalmar. Então ele vai abrir um martingueio em cima da distância. Por exemplo, 250 pontos. Aí você aumenta, ele vai abrir o próximo, depois de 500 pontos. Então, você segura o robô. Está entendendo? Você faz uma interferência no robô. E ao invés de deixar o grid dele a cada 250 pontos, né? Pelo que parece, é isso mesmo. Tem que ver se esse 25 é para 250 mesmo. Mas vamos colocar que seja 250. Ah, não, Léo. Eu quero que ele faça a cada 100 pontos, beleza? Tem muitos robôs que operam a cada 100, né? A cada 100 pontos. E é interessante nesse robô, pessoal, que você pega, você, máximo de trade, vamos colocar, não, eu vou colocar 10 trades só. Ele vai abrir só 10. Então eu vou colocar uma distância, vou colocar uma distância aqui de 10. Ele vai abrir a cada 100 pips. Mas quando ele chegar aqui, ele vai travar. Aí o que eu vou fazer? Opa, travou? Vou mudar agora para 50. Aí eu vou abrir mais uma... Vou dar mais uma ordem para o robô aqui. 11. Aí ele vai abrir, pum, ele vai abrir mais uma ordem seguindo esse martingueio aqui. Aí você vai... Aí você fala, é, agora está legal. Aí depois você abre mais uma ordem. 12. Ele vai abrir mais outra ordem. Está entendendo? Aí você vê que você está naquele mês que o dos mercados subiu em 10 mil pontos. De vez em quando acontece isso. Aí você fala, não, puxa vida, 50 está ruim. Eu vou colocar 100. Então ele vai abrir próximo ao outro, só depois de mil pontos. Aí eu coloco a terceira entrada aqui. Está entendendo? Eu faço isso com frequência. E depois que eu comecei a usar essa estratégia, que ninguém me ensinou, eu aprendi depois de tomar muito na cabeça. Nossa, eu salvei tanta conta. Então a operação, você gerenciando as operações que o robô vai abrindo. Correto? Agora se você coloca... Ah, não, eu vou colocar aqui 50 horas. 50 horas. O robô vai abrir. Aí, meu amigo, você pode acordar essas 50 horas. Você pode ter quebrado sua conta. Porque você colocou aqui só... Ah, não, aqui não quebraria, porque está com mil pontos, né? Mas se você coloca os 50 aqui. Beleza, o mercado tem que andar demais para quebrar. Mas vamos colocar que você coloca aqui 10 a cada 100 pontos. O mercado deu aquela disparada, quebra sua conta. Porque você não definiu o limite aqui. Beleza? Então o limite padrão do robô é o quê? É 10, né? Não é um número legalzinho, porque ele vai fazer o martingueio aqui com o martingueio de 1.5. Fica um pouco pesado o 10. Aí se fosse 1.5, eu usaria 5 ordens. Beleza? Mas se eu quero deixar 10, aí eu uso aqui 1.15. Porque 1.15, com 10 ordens, fica super suave. Beleza? Fica super suave aí. Ah, Leão, eu quero colocar o stop. Tem como colocar o stop? Pessoal, eu tenho anos que eu procuro um robô que trabalha com take stop definido e de lucro. Não estou falando muito lucro, não. 5% ao mês. Ele entra com take stop definido. Nunca vi, nunca vi. Teve uma vez que um cara apresentou um robô, ele entrava, ele roubarava, se não me engano, 11 pares. Ele entrava com take stop definido. Nossa, o robô tem de doido, o robô. 10%, 15% no segundo mês, 3% no terceiro mês. Falei, caraca. Aí conseguiu o robô. Conseguiu o robô. Aí o que aconteceu? Naquela maluquice do mercado. E o robô entrava com take stop. Ele ganhava, eu perdia. Ganhava, eu perdia. Aí o robô, ele abriu uma ordem. Foi naquela crise, naquela guerra do petróleo que teve, parece que foi China com Rússia. Isso mesmo, no início do ano, março, não sei. Que subiu 10 mil pontos, 20 mil, porque é maluquice. Ele limpou a conta do sujeito. Por quê? O sujeito, ele deixou ele operando na sexta-feira e o mercado fechou. Quando abriu, ele estava com gap. Ele abriu e deu aquele gap de alta. Explodiu a conta do cara. Uma conta que já tinha 3, 4 meses rodando a 10, 15%. Na hora que eu olhei o mapa do Facebook do cara tinha explodido. Eu falei, meu amigo, o robô explodiu o seu mapa do Facebook. O cara nem me respondeu. Aí depois dos 3 meses, ô meu amigo, você tá aí? Nunca mais me respondeu. O cara sumiu, desapareceu. Nem satisfação me deu mais. Entendeu? Então, eu estou à procura desse robô. Quem entra com take stop definido e me dê 5% ao mês. Quem tiver rodando no mínimo, no mínimo, 3 meses. Porque desse cara rodou 3 meses e quebrou. Eu quero conhecer. O robô eu não quero de graça não. Vou comprar de você. Beleza? O trabalhador é digno do seu salário aí. Tem um robô bom aí, pode passar. Eu quero. Entendeu, pessoal? Outra ferramenta excelente que o robô tem filtro de spread. Então, vamos lá que você tá operando lá numa corretora. Opa, então eu tô lá na FBS. Então, eu sei que o RSD fica nessa casa dos 10. No máximo 10. Lógico que tem filha de semana. Dá pra 70. 100. Mas aí eu não vou deixar. Eu vou filtrar. Isso aí vai ser um filtro que o robô operar também. Entendeu? Então, ele vai ficar bonitinho aqui. Eu teria que ligar o filtro de spread. Eu ativei o filtro de spread. Isso aqui é um multiplicador de Fibo. Não usei também não. Mas tem que ser testado também pra ver. Não sei o que que ele faz. Deve ser segundo o cálculo lá da Fibo, né? As entradas. Mas não sei. Eu gosto de configuração padrão de robô. Porque o cara, o criador dele, por algum motivo, colocou como padrão. Então, padrão é algo que ele testou. E, a priori, é algo muito bom. A não ser o filtro de spread que eu tenho que marcar aqui e colocar. Porque eu gosto de filtro de spread. Beleza? Então, esse robôzinho, você tá com capital baixo. Quer aprender no fórum. O problema do fórum é que as pessoas querem ganhar dinheiro. E não querem aprender pra ganhar dinheiro. Aí é o grande erro. Meu amigo, depois que você aprendeu, ninguém tira de você. Eu vou mostrar pra vocês a turma que nós vamos começar lá. Acabri a B-seção lá. E entrou 12 pessoas lá. Porque já tinha depositado já. Você vai ver. Nós vamos trabalhar com as pessoas durante um ano. Um curso focado em robô. Eu vou mostrar pra você uma Fxbook de todas as pessoas. Pra vocês verem que é possível lucrar no fórex. Claro que tem que ter gerenciamento. Não pode ter ganância. Você tem que gerenciar muito bem o capital. Você vai usar martingueio. Tem que saber trabalhar com martingueio. A maioria das pessoas não sabem trabalhar com martingueio. Por isso que fala muito mal. Porque não sabe trabalhar. Fazer o quê? Eu me dou muito bem com martingueio. Mas, de vez em quando, eu acabo quebrando a conta aí. Mas, já lucrei muito com a conta. Hoje em dia, tá mais difícil, né? Porque eu tô operando de forma mais conservadora. Mesmo com martingueio, que eu expliquei pra vocês. Que eu gosto muito do 1.15. Certo? Aí, o que deu de lucro, tá bom. Não fica correndo atrás, não. Deu 5%, tá ótimo. Deu 10%, tá bom. Você acredita que eu tenho a conta que esse mês agora, tá lá no meu Facebook. Quem quiser procurar lá, ela deu 120% no mês. É, é uma operação que eu faço manual com robô. Eu faço... A primeira entrada da robô, a segunda eu faço com martingueio. Ou eu faço com grid manual, né? Sem martingueio. Normalmente sem martingueio. Raramente eu uso martingueio. Eu faço grid sem o martingueio. Como se fosse um ponto zero aqui, né? Mas é diferente. Se eu colocasse aqui no robô aqui, eu não sei se isso robô vai dar bem com essa estratégia, não. Então, 1.15 fica legalzinho. Beleza, pessoal? Então, segue esse robôzinho. Robôzinho legalzinho. Tem como você colocar, ah, eu quero definir o lucro no mês, ó. Ah, não. Depois que eu atingi 100 dólares, eu quero que ele não opera mais, meu amigo. Tá tranquilo, ó. Ah, depois que ele 100% tem de loss. Eu trabalho sem stop loss, pessoal. Eu não uso stop loss. Eu não gosto de stop loss. Por isso que eu entro com 0,01. Capital com 10 mil, eu entro com 0,01. Capital com 5 mil, 0,01. O cara vai começar com 100 dólares lá e já quer meter 0,10. Mil dólares, 0,10. Aí a carta não quebra e fala que o seu robô é ruim ainda. Entendeu? O cara não sabe gerenciar. Beleza? Vamos que vamos, hein? Um grande abraço e até a próxima. Boa.